Oi gente, no vídeo de hoje eu vou arrumar juntinho com vocês a lancheira de terça-feira da minha irmãzinha E terça-feira é sua animação, uhuuu! Porque a semana já tá passando, já foi a danada da segunda-feira, a gente já topou ela de lado E hoje é terça-feira, a semana já tá passando, então já vai deixar o nome muito like Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo Aprender e estudar é muito importante Mas repor as nossas energias também é, porque é disso que o nosso corpo precisa Como eu sempre falo com a minha irmãzinha, saco vazio não para em pé Ainda mais a gente que tá em fase de crescimento, a gente tem mesmo, é que repor as nossas energias Saco vazio não para em pé e a gente precisa é disso, pra gente ter bastante energia Não vale chegar atrasada na escola, então vamos logo Porque a escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair E se a minha irmãzinha chegar atrasada na escola, eu também vou chegar atrasada E assim não vai, então manda essa menina pra escola Mas antes, vamos arrumar a lancheira dessa menina Porque saco vazio não para em pé, aprender a estudar é muito importante Mas depor as nossas energias também Hoje na lancheira de terça-feira da minha irmãzinha Dentro desse potinho mega fofo da Minnie Olha só gente, que gracinha Ele é todo dourado, tem a Minnie aqui na frente Muito fofo, né? Eu tô mandando um pãozinho, foca só aqui Olha só gente, que gracinha E eu coloquei esse óculosinho rosa mega fofo Que super incentiva a minha irmãzinha a comer e tomar todo o lanche dela E fui eu mesma que preparei com muita boa e carinho Então eu tenho certeza que tá uma delícia Potinho prontinho Só é fechar e colocar na lancheira Gente, e eu tive uma ideia aqui agora Eu troquei de posição um óculosinho mega fofo rosa E aqui ó, olha só que coisa mais fofa Ficou como se fosse um sanduíche de lindinha de fora Coisa mais fofa, gente Aí eu tive essa ideia aqui agora Troquei com o óculosinho de posição Aí eu percebi que ficou muito fofo Foca aqui pra vocês verem melhor Olha que ideia legal, gente E minha irmãzinha ama demais Porque ela fala assim Que o sanduíche tá fazendo careta pra ela Essa ideia é muito legal e bem facinha de fazer Eu coloquei os óculosinhos na outra posição Recheiei ele assim Ficou como se estivesse mandando língua Olha só que coisa mais fofa Agora deixa eu fechar esse potinho E colocar na lancheira Prontinho, só é fechar E colocar na lancheira da minha irmãzinha Vou acompanhar esse pãozinho mandando careta Eu tô mandando suquinho de caju Uma delícia, super gostoso Ele é rico em vitamina C e é prontinho pra beber Perfeito pra hora do lanche Perfeito pra levar na lancheira Ó, esse aqui que eu tô mandando hoje Na lancheira da minha irmãzinha Ele vem com esse canudinho transparecente Que é bem legal Porque dá isso Dá pra minha irmãzinha ver todo o suquinho que ela tá tomando E também tô mandando a fruta preferida da menina Que não pode faltar Que é a danada da maçã Coloquei esse óculosinho mega fofo rosa Combinando com o óculosinho do sanduíche